Eu e o Pedro somos jovens, dinâmicos, somos radicais, somos divertidos, somos cheios de onda, somos tão pra frente ex, até como puderam ver na descrição agora mesmo que eu fiz sobre nós, e como tal apoiámos causas. Atura agarra a vida é uma delas e desta vez passou por cajas, por isso check this out! Out! As melhores manobras no maior circuito escolar do país, o Tura Agarra à Vida está hoje em Oeiras. Bernardo, grande entusiasmo aqui em Oeiras. É, Oeiras é sempre assim. Há muitos miúdos nestas escolas, vibram de facto bastante com o Tura Agarra à Vida e acontece algo engraçado, é que o Oeiras foi dos primeiros municípios a receber o Tura Agarra à Vida. Então é engraçado até porque muitos dos miúdos e das pessoas que se cruzaram connosco no projeto, até pessoas que estão na câmara chegaram a assistir imensas vezes ao projeto no seu início. E agora é engraçado ver estas novas gerações também vibrarem com o nosso evento. Qual é que é a melhor parte desta ação para ti? É difícil, é difícil. Eu acho que é tudo um pouco, é desde que chegamos até que saímos, mas é sobretudo o entusiasmo dos miúdos, perceber que valeu a pena vir até aqui, ter com eles, passar-lhes esta mensagem, alertá-los para estas questões que são tão importantes. Portanto, só o saber que estamos a fazer um trabalho que é importante para o futuro das gerações, das próximas gerações, isso é muito importante, é o que nos satisfaz mais. Para o Eiras é sempre um prazer receber o Tura Garra à Vida, nós já recebemos o Tura Garra à Vida há 16 anos, somos fãs do Tura Garra à Vida e queremos continuar. É importante os jovens perceberem que podem ter adrenalina, emoção, risco, mas ter estilos de vida saudáveis. Mike, tu estás praticamente a jogar em casa, é assim um prazer acrescido? Sim, é um prazer muito grande. Nós andamos há algum tempo na estrada e tem sido espetacular. Gostas de inspirar assim os jovens? Muito mesmo, cada vez sinto mais que consigo chegar às pessoas e elas sentem também a vontade de fazer esportes radicais, isso é sempre muito bom. E como é que tu consegues fazer estas manobras? Por felicidade, sinto-me muito feliz a fazer isso e penso que essa é a chave. E tentas sempre melhorar? Sim, claro que sim, acho que tentamos sempre melhorar, tanto eu como os outros atletas e também nos alimentamos muito da energia do público e isso é muito bom. E hoje sentes-te aqui muita energia? Sim, muito mesmo.